Acho que eu nunca desisti, né? Venho aprendendo na minha vida Nunca desisti Eu sou muito grande É até difícil de falar, mas A vida é assim Pra gente encerrar, eu acho que é o momento de você se despedir Pro Brasil inteiro, temos muitos corintianos No estádio, mas é tua despedida Pro Brasil, Elias, pro corintiano que tá Por esse Brasil afora, o que você fala? Corintias, minha vida Corintias, minha história, corintias, meu amor Tá aí, Milton, depoimento Emocionante do Elias Tá tudo praticamente certo Negociado com o Atlético de Madrid Falta pôr a caneta no papel E ele vai lá de novo pra galera Olha que imagem bonita, difícil dele ir embora